A 2ª Corte de Conciliação e Arbitragem de Goiânia foi criada em 1996 para julgar conflitos envolvendo o direito patrimonial disponível, especialmente nas áreas condominal e imobiliária. A 2ª Corte de Conciliação e Arbitragem de Goiânia é hoje uma das mais atuantes da América Latina. Em 27 anos, foram protocolados mais de 76 mil procedimentos arbitrais, realizadas cerca de 113 mil audiências e homologados mais de 65 mil acordos, que representam mais de 80% de acordos do protocolado. Seu trabalho é uma importante ferramenta que contribui de forma determinante para a resolução de conflitos sem a necessidade de se recorrer ao judiciário. São vários os motivos que levam o interessado a optar pela 2ª Corte em relação ao Juizado Especial Cível. Pessoas jurídicas e não apenas microempresas podem dar início à arbitragem. Há sempre a possibilidade de realização de perícia, podendo ser analisadas questões de grande complexidade. Não há limite de valor para a análise dos conflitos. Na 2ª Corte, já tramitaram arbitragens de apenas R$ 100 e de até R$ 20 milhões. Além disso, o julgamento dos conflitos na 2ª Corte é rápido e eficiente. O prazo médio de julgamento das arbitragens transcorre entre 2 e 6 meses, sendo que 80% levam apenas 60 dias. A 2ª Corte de Conciliação e Arbitragem de Goiânia está totalmente informatizada. As partes interessadas podem protocolar sua reclamação por meio da internet, desguardado o sigilo de suas informações. O cumprimento das notificações oriundas das reclamações são de responsabilidade dos mensageiros. Eles não possuem fé pública e as notificações só têm validade com a anuência espontânea, por escrito, da parte notificada. Já os julgamentos dos conflitos são responsabilidade de 30 árbitros. Todos os advogados, sendo 15 indicados em parceria com a OB Goiás e 15 indicados pela própria Corte. Antes da instauração do procedimento arbitral, é obrigatória a tentativa de conciliação, pois o regimento da 2ª Corte estabelece a cláusula escalonada. A equipe de conciliadores está totalmente preparada e tem sido muito bem sucedida, alcançando uma média de 80% de conciliações. O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás tem confirmado, de forma sistemática, as decisões emanadas da 2ª Corte, sendo inexpressivo o número de decisões arbitrais anuladas. É por tudo isso que a 2ª Corte de Conciliação e Arbitragem de Goiânia tem o seu trabalho utilizado e reconhecido pela sociedade, com um alto índice de satisfação.